Toda vez que eu precisava dele pra alguma coisa, ele não podia me atender, ele não podia me ajudar, ele não podia me estender a mão, e muito além, ele não podia fazer o que ele tava sendo pago pra fazer. Nego Di, recentemente usou suas plataformas para compartilhar uma experiência pessoal e dolorosa. Ele comparou sua relação com o governo a um relacionamento abusivo. No vídeo, ele descreveu como, por anos, sentiu-se preso e explorado por um funcionário que ele mais apoiou e investiu, mas que nunca retribuiu seus esforços. Nego Di revelou que esse funcionário sempre foi ausente, ineficiente e até prejudicial, chegando ao ponto de causar medo e insegurança em suas tentativas de exigir seus direitos. Essa analogia poderosa de Nego Di reflete uma crítica contundente ao governo, apontando a frustração de muitos cidadãos que se sentem desamparados pelas instituições que deveriam servi-los. Eu vivi um relacionamento abusivo. Isso mesmo, durante muitos anos da minha vida, eu vivi um relacionamento abusivo. E hoje estar compartilhando isso aqui para vocês, confesso que é um marco na minha vida, uma vitória, um feito. Porque eu nunca imaginei que um dia eu fosse ter coragem de falar sobre isso. Eu vivi um relacionamento abusivo. Foi um relacionamento abusivo com um funcionário meu. Isso mesmo. Eu tive um funcionário que, cara, eu fiz tudo que estava ao meu alcance para ajudar ele na vida. E a contrapartida não existia. Simplesmente não acontecia. Toda vez que eu precisava dele para alguma coisa, ele não podia me atender, ele não podia me ajudar, ele não podia me estender a mão. E muito além, ele não podia fazer o que ele estava sendo pago para fazer. E por uma série de motivos e fatores, eu não conseguia me desvenciar desse funcionário. Eu não conseguia demitir ele. Eu não conseguia denunciar ele. Cara, ele fez de tudo e mais um pouco. Ele chegava atrasado, ele faltava, ele me roubou e muito. E tipo assim, por uma grande coincidência, ele foi o funcionário que eu mais ajudei de todos os funcionários que eu tive. Ele tinha o salário mais alto, ele tinha mais benefícios que todos os outros. E mesmo assim, eu ainda vivia em meio a um caos, onde eu não podia cobrar ele, eu não podia falar nada que ele não aceitava. E esse meu funcionário, ele era muito bem relacionado. Então, tudo que eu ia fazer, eu fazia pisando em ovos, porque eu tinha medo que ele mandasse fazer alguma coisa para mim, ou até mesmo para a minha família, ou que ele pudesse armar algo para mim, para que eu fosse preso. Ele realmente era muito bem relacionado. E cara, depois de muitos anos sofrendo com esse relacionamento abusivo, gastando com esse funcionário, tomando bola nas costas desse funcionário, e não podendo contar com ele para bosta nenhuma, eu decidi me livrar desse relacionamento. Porque relacionamento tem que ser bom para os dois lados. Não pode ser uma via de mão única. E eu também tinha muito medo de expor esse meu funcionário, sabe? Para não sofrer nenhuma represália, até mesmo um processo. Mas eu entrei numa que, tipo assim, foda-se. Eu acho que eu preciso compartilhar o que eu vivi, para que mais pessoas consigam superar essa situação. Porque eu tenho certeza que tu que está assistindo esse vídeo, provavelmente esteja vivendo a mesma situação que eu, ou conhece alguém que está vivendo essa situação, ou pode vir a viver. E o nome desse funcionário, cara, é o governo. É, isso mesmo. O governo é o funcionário que eu mais apoiei. É o funcionário que mais me tirou dinheiro. Tudo que eu já paguei de imposto nessa minha vida, 30 anos de imposto, cara. Eu não teria que ter saído para a rua. Eu não teria que me preocupar de como vai ser daqui para frente. Eu não teria que ter entrado em água. Na verdade, não era nem para ter alagado nada. E daí, mesmo com todo esse descaso, eu ainda tenho que ficar com medo de sofrer uma represália quando eu vou cobrar desse meu funcionário chamado governo que trabalha para mim. Trabalha para mim há 30 anos, mas ele trabalha para ti 20, para tu aí que está vendo 15, para o teu filho 5, para a tua mãe, para o teu pai, há 60. Então, assim, a gente não poder cobrar esse funcionário que não está prestando um bom serviço, que não está fazendo o mínimo, que não está fazendo o que ele é pago para fazer, é muito doloroso, é chato, sabe? Incomoda, deixa a gente ansioso, deixa a gente atucanado, preocupado, irritado, sabe? A gente vai cobrar esse nosso funcionário e a gente tem que pensar antes, putz, mas vai acontecer alguma coisa comigo. Ah, mas eu vou ser preso. Ah, mas os caras vão me linchar na internet. Ah, mas será que não vão armar alguma coisa para queimar o meu nome nas mídias? Será que não vão fazer alguma coisa contra a minha vida, contra a vida da minha família? Eu decidi, cara, que eu não quero mais viver um relacionamento abusivo. E tu vai continuar até quando nesse relacionamento abusivo? E tu vai continuar? Legenda Adriana Zanotto